Boa tarde, sociedade em geral, né? É como muitos de vocês já sabem, né? Hoje fui pego de surpresa, né? Infelizmente fiz o teste da Covid-19, né? E deu positivo, né? Estou fazendo aqui esse vídeo porque seria irresponsabilidade da minha parte, né? Como representante do povo e como cidadão, esconder algo de tão grave, né? Peço aos amigos que tiveram contato comigo, que foram poucos, né? Porque eu estou com duas semanas em isolamento social, como todos pediram, não sei como eu peguei. Mas é isso aí, né? Fiz o exame, mostrei para o médico, já estou com 15 dias que estou com essa grave doença. E é isso aí, peço a compreensão de todos, algumas pessoas que tiveram contato comigo, que acredito que foram poucas pessoas, mas para ter cuidado, se sentir algum sintoma, faça o teste para ver. É isso aí, peço a Deus, agradeço muito a Deus por já estar em fase já de recuperação, fase de cura, que nem o médico me falou. É isso aí, graças a Deus, estou bem, eu e minha família, minha mulher também testou positivo, mas também se encontra muito bem. É isso aí, obrigado a todos, obrigado a Deus. Mais uma vez, peço, agradeço muito a Deus e peço a todos que estejam com sintoma, não escondam, por favor, porque você está fazendo bem ao próximo, viu? Divulgando, falando, porque é algo muito grave. Eu tive muita sorte mesmo de meu organismo ser assintomático, né? E não senti nada, graças a Deus, mas muitas pessoas não têm essa mesma sorte, viu? Então peço a todos que quem tiver esse problema, não esconda, divulguem, digam para o seu próximo e quem tiver sentindo sintomas, por favor, faça o teste e fique em isolamento social. Um grande abraço a todos e muito obrigado.